Provérbios 6, 9 E você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? As perguntas têm o poder de fazer despertar. Despertar a consciência adormecida, anestesiada, entorpecida numa zona de conforto. O sábio pergunta, até quando? A pergunta é o chamado análise. Análise das circunstâncias, dos fatos, da situação concreta. Análise das consequências, do que pode acontecer se você não fizer nada a respeito do que está vivendo, do que pode acontecer se você fizer, ou se você fizer A, ou se você fizer B. Análise das plausibilidades das coisas que você está esperando acontecer, da confiabilidade das pessoas em que você espera ajuda, de quem você espera uma resposta. Análise das suas razões, motivações, por que você vai agir, por que vai deixar de agir, por que continuar na cama, por que se mexer, por que se levantar. Análise das suas desculpas para não se mexer, você está com medo do que, medo de quem, você está paralisado por que, por causa de quem, você está fugindo do que, fugindo de quem. Fazer perguntas é como olhar pela janela. Você fica diante de um horizonte de possibilidades. Tem muita gente com medo das perguntas, porque, de fato, na verdade, tem medo das respostas. Quando você perceber que está paralisado, quando você estiver postergando providências, adiando enfrentamentos, procrastinando decisões e soluções, comece fazendo perguntas para você mesmo. Comece dando nomes ao que habita o seu mundo interior e mantém você aí, imobilizado, mantém você na cama. Tenha coragem para fazer perguntas. O pior que pode acontecer é você encontrar respostas. Esse é mais um provérbio sobre viver, por que viver é mais do que sobreviver. O pior que pode acontecer é você encontrar respostas.